A criança engasgou, parou de respirar. Um adulto estava se alimentando e também não consegue mais respirar direito. O que fazer? Acompanhe esse vídeo e saiba o primeiro atendimento que você pode fazer em caso de engasgamento. Ver uma criança engasgada, ver uma criança sem respirar, com certeza bate muito desespero. Mas você deve agir. E agora a gente vai saber, Ana, quais as primeiras atitudes que a pessoa tem que tomar? A primeira atitude, sempre que possível, se tiver inclusive uma outra pessoa no local, é já ligar para o telefone de emergência para que enquanto uma pessoa está recebendo as orientações, a outra já possa ir executando. Se tiver uma pessoa só, também da mesma forma. Mas nós já tivemos muitos casos de vidas que foram salvas, inclusive com orientação via telefone. Porque pelo telefone eles vão te orientar o que você deve fazer e como proceder nesses casos. E como que a gente pode saber que essa criança está engasgada, que essa criança não respira? Quais são os principais sinais e sintomas que eu consigo identificar? Um deles é a própria ausência do choro. Então essa criança, ela não chora mais. Alguns outros sinais que a gente pode verificar são, por exemplo, a criança lá começa a ficar roxinha, o corpinho da criança começa a ficar mais mole. E também a gente pode verificar se ela está respirando ou não, colocando a nossa mão sobre a barriguinha desse bebê, dessa criança. E chegando bem próximo do nosso rosto ao rosto desse bebê. Para perceber ali se tem essa saída de ar, tanto da boquinha quanto do nariz, para verificar se ela está respirando. Eu já consegui identificar que o bebê não está respirando. E agora, como que eu devo proceder? Então eu vou pegar esse bebê, as pessoas que estão nos assistindo, vai posicionar esse bebê já com a barriguinha para cima. Eu vou verificar no rostinho desse bebê se não tem nada ali na região da boca. Então esse procedimento é só importante a gente reforçar, é válido para bebês até um ano. Então coloquei ali no meu antebraço, com a cabecinha desse bebê já mais abaixo do corpo. Verifiquei que não tem nada na boca dessa criança. Eu vou então com a minha outra mão segurar na região do peito dessa criança e virar para o meu outro braço. Nesse momento eu vou dar início então a cinco palmateios, que é um tapa nas costas com essa região mais forte da nossa mão, justamente para que se tiver qualquer coisa ali obstruindo, ele possa sair até mesmo com a ajuda da própria gravidade. Importante a gente ressaltar que não são carinhos, são tapas fortes, tem que usar a força. Mas após cinco tentativas sem sucesso, a criança não voltou a respirar. E agora, o que que eu faço? Eu vou retornar então essa criança àquela posição inicial. Vou verificar ali novamente, né, se não ficou nada realmente na boquinha dessa criança, não voltou nada. E caso realmente não tenha, eu vou começar então cinco compressões na região do peito usando dois dedos. E eu vou repetindo esse processo até a chegada do socorro especializado. Então, cinco compressões, viro novamente esse bebê e cinco palmateios. Importante a gente ressaltar que você deve manter a calma para conseguir realizar todos esses procedimentos. Mas agora a gente já sabe o que deve fazer. Mas o que eu não posso fazer, Ana? Basicamente são três coisas. Então eu nunca devo tentar sacudir esse bebê, também não devo colocá-lo de cabeça para baixo e nem tentar soprar ou aspirar o líquido que possa ter ali na boca daquele bebê. Mas e se eu estou dentro de um restaurante ou em algum ambiente e me deparo com uma criança ou um adulto engasgado? O que que eu faço? A primeira coisa é tentar identificar se aquela é uma obstrução total ou parcial. Mas como que eu consigo identificar? O que que é parcial e o que que é total? A obstrução total, a pessoa ela até tem movimentos, mas ela não consegue emitir nenhum som. Já na parcial, ela consegue emitir alguns sons, como por exemplo a própria tosse. E nesses casos, a nossa principal ajuda é justamente fazer com que ela tussa várias vezes para que a força dessa tosse já ajude a expelir qualquer objeto que ela tem ali obstruindo a sua via aérea. Mas a pessoa tossiu, tossiu e não conseguiu desengasgar. O que que eu faço nesse momento? Então nesse caso, ela pode já estar passando por essa situação de obstrução total. E eu vou iniciar o que a gente chama de manobra de Heimlich. Nesse caso, eu vou primeiro me identificar com essa pessoa, porque ela já vai estar provavelmente bem nervosa. Você vai falar, olha, eu vou te ajudar. Eu vou ficar na parte de trás dessa pessoa. Se for um adulto em pé, se for uma criança, eu me abaixo. E vou então posicionar a minha mão de forma fechada. Quatro dedos acima do umbigo. E vou iniciar então uma compressão. Lembrando que esses movimentos de compressão são para dentro e para cima, simulando um J. Mas nesses casos, tem alguma coisa que eu não posso fazer? Em situações envolvendo crianças e adultos, a gente não recomenda que deem água para essas pessoas, justamente para não agravar essa situação de obstrução de vias aéreas. E é importante a gente ressaltar que você deve ligar para emergência especializada nesses casos. Neste vídeo, nós percebemos que pequenas atitudes podem fazer a diferença para salvar uma vida.